O estado de São Paulo está comemorando a queda nos homicídios. O estado que estava em quinto lugar nesse tipo de crime conquistou pontos importantes e caiu para a vigésima quinta posição. No entanto, a preocupação do estado é que ele não consegue conter as mortes de jovens no trânsito, é isso, né? Exatamente, Madalena, o estado de São Paulo está conseguindo conter a violência. O mapa da violência dois mil e onze divulgado pelo Instituto Sangare e o Ministério da Justiça aponta que a taxa entre noventa e oito e dois mil e oito caiu de trinta e nove vírgula sete para catorze vírgula nove homicídios por cem mil habitantes. O estado que ocupava o quinto lugar entre os mais violentos caiu para a vigésima quinta posição perdendo apenas para Santa Catarina e Piauí. O que o estado de São Paulo ainda não consegue controlar são as mortes de jovens entre quinze e vinte e quatro anos no trânsito. Desde dois mil a violência homicida em São Paulo vem caindo, mas em dois mil e oito chegou ao seu nível nível mais baixo atingindo a vigésima quinta posição. Tá aí portanto, né? São nove horas agora cinquenta e três minutos. Agora nós tivemos, né? Vamos dizer, a confirmação dessa marca quando uma jovenzinha ontem de quinze anos aqui na rodovia Alacuara Ribeirão Preto, um pouquinho abaixo ali do náutico, um carro despencou no riacho e a menina de quinze anos acabou perdendo a vida. Quer dizer, é mais uma garota que vem a engrossar essa estatística que nós estamos observando aí da juventude morrendo em acidente de trânsito. Uma triste estatística realmente, né? Esse mesmo mapa da violência que foi divulgado essa semana pelo Ministério da Justiça revela isso, que a taxa de mortes violentas no Brasil aumentou entre essa faixa de quinze a vinte e quatro e até na faixa seguinte de vinte e cinco a trinta e dois anos, mas especialmente impulsionada pela violência no trânsito, porque as vítimas em sua maioria, uma grande porcentagem delas, está realmente entre os jovens e esse realmente é um detalhe que não pode passar despercebido aos nossos especialistas de trânsito.